Nascemos do mesmo sol, olhamos o mesmo mar Brincamos na mesma areia, ouvindo o mesmo luar Todos temos uma história, como os sonhos de criança Sonhar Que guardamos na memória, com lembranças, cor de esperança Lembrar Todos juntos Sozinho ninguém é capaz Todos juntos É uma mão cheia de paz Todos juntos Sozinho ninguém é capaz Todos juntos Numa mão cheia de paz O futuro é de amanhã E juntos seremos mais Muitos mais Mas mesmo sendo muitos Nunca seremos demais Esqueçamos as barreiras, o que interessa é construir Devagar Um sentimento É uma mão cheia de paz Sozinho ninguém é capaz Todos juntos Todos juntos Numa mão cheia de paz Todos juntos Todos juntos Numa mão cheia de paz